Estamos recebendo aqui a delegada Danúbia Quadros. Danúbia, muito prazer ter você aqui, doutora. Bom dia. Também a analista de políticas públicas da Coordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa de Belo Horizonte, que é a Sandra Malê, que está aqui com a gente também. Sandra, muito bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia. E também o nosso querido amigo, o pastor Paulo César Ferreira, lá do Ministério da Melhor Idade, da Igreja Batista da Lagoinha. E nós vamos conversar sobre esse tema que é importantíssimo, que é a violência que muitos idosos estão sujeitos diariamente. Então, a gente já quer conversar, falar sobre um pouquinho desse assunto. Deixa eu começar com o pastor Paulo, porque a gente está falando que o senhor é líder desse Ministério Melhor Idade. Antes da gente falar do idoso, por que na melhor idade, pastor Paulo? Por que realmente precisa acontecer esse respeito, essa reverência a esse pessoal da melhor idade? Às vezes, essa terminologia pode parecer uma propaganda enganosa. Porque a pessoa já tem mais idade, é mais tendente a ficar doente e tantas coisas assim. Mas existem muitas coisas boas. Eu já estou na melhor idade. Nem parece, diga-se de passar. Ah, mas eu sei dentro de mim que eu já tenho 60. Amanhã, aliás, eu faço 62 anos. Uau, vamos ir. A gente já pode parabenizar. Parabéns ao pastor Paulo. Amanhã mesmo? Não, depois da manhã. Então, já está parabenizado. Parabéns estão dados. Obrigado. Agora, qual que é a faixa etária, para quem tem dúvida, que é considerada melhor idade? A partir de que idade? Acima de 60 anos. Já é melhor idade. Já é melhor idade. E por que melhor idade? Melhor idade. Pois é, exatamente o que eu estava falando. Que existem muitas coisas boas nesta fase. Uma das coisas boas é a experiência que a gente já adquiriu na vida. Nós já temos uma visão mais ampla da vida. Se a gente aprendeu. Porque muita gente vive muitos anos e não aprende nada. Mas geralmente a gente já aprendeu um pouquinho mais. Então, isso facilita os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos familiares. Facilita muita coisa. E eu tenho trabalhado com o pessoal da terceira idade e eu tenho visto como é fácil trabalhar com eles. Muito fácil trabalhar com eles. Porque há um nível de compreensão muito grande. Então, esse é um dos aspectos. Dessa fase da melhoridade. Doutor Danuga, eu ouvi no pastor Paulo falando, a gente só percebe que é uma coisa divina. A bênção de Deus essa idade. Não tem o porquê de ter essa agressão. A gente fica transtornado quando vê um vídeo desse tipo. Então, quer dizer, é um pessoal fácil de trabalhar. A experiência é a flor da pele. Pessoas que talvez tiveram tempo para rever até erros do passado. Então, na sua velhice, elas colocam ali os netos em primeiro lugar. O que mais leva o idoso a ser agredido, então? Exatamente. Além de ser fácil trabalhar com a pessoa idosa, é muito prazeroso conviver com eles. E é um aprendizado a cada dia. Infelizmente, a violência contra a pessoa idosa vem aumentando a cada dia. E, principalmente, no âmbito familiar. A gente percebe que as ocorrências aportadas na delegacia vêm crescendo. E, principalmente, no âmbito doméstico, em relação aos maus tratos. E aí tem algum motivo pelo que acontece isso? A gente sabe que existe essa facilidade de empréstimo consignado. A gente sabe que também existe essa questão do tráfico de drogas. E, às vezes, as pessoas que moram com os idosos querem o dinheiro de qualquer jeito. Você poderia trazer alguns traços do porquê dessas agressões? É, exatamente. A maior parte dos casos vão nesse sentido mesmo. Ou problema financeiro, filhos se apropriando de proventos, pensão dos pais. ou também que vem acontecendo, como aconteceu na semana passada. Eu acho que todo mundo em casa acompanhou um caso da idosa que foi espancada pelo filho, a idosa de 91 anos, por problemas relacionados ao uso de drogas. Então, é justamente por isso que a gente percebe que vem crescendo no âmbito doméstico. O problema financeiro é um filho querendo se apropriar do dinheiro do pai, não repassando para a finalidade pertinente ao idoso. Ou problema de drogas, que os filhos ou netos vendem praticamente todos os móveis de casa, lesionam os pais, para poder conseguir dinheiro para sustentar o vício. Agora, além dessa agressão, nós sabemos que existe a agressão física, a agressão verbal, além da física. Fala para a gente a diferença entre as duas, o que é que distingue uma da outra, e também o que pode ser considerado agressão, que talvez muitas pessoas pensam que não é agressão. Isso. O Estatuto do Idoso prevê, como maus tratos, é o artigo 99 do Estatuto do Idoso, tanto a violência física, que é o contato físico mesmo, lesão corporal, quanto a violência psicológica, que é você injuriar, maltratar, sem precisar ter um contato físico mesmo, xingar de algum nome feio, os crimes contra a honra em geral. Todos os dois crimes, todas as duas violências, física ou psicológica, são consideradas maus tratos, e a pena vai até 12 anos de reclusão. Pode vir até 12 anos de reclusão. A gente vai falar bastante sobre essa questão do término do agressor, porque isso tem que ficar bem conscientizado aqui. Só quero perguntar para a Sandra. Sandra, você que tem uma larga experiência nessa análise de políticas públicas, inclusive no que tange o idoso, qual que é a reflexão que o Estado traz, ou até mesmo você na sua experiência, traz, pelo menos dessa última década de estudos acerca da melhor idade? Olha, espero que a gente chegue realmente à melhor idade, e que todos tenham esse... É uma conquista, o envelhecimento é uma conquista da humanidade. E eu acho que é o que você colocou, a própria reflexão sobre a questão dos erros, do acerto, porque todo mundo erra e todo mundo acerta. Agora, eu estava como presidente do Conselho Municipal do Idoso, até maio de 2013, eu sou governamental, e agora entrou a sociedade civil. E nesse tempo, nesse período, de acordo com o Estatuto do Idoso, toda violência, o Conselho Municipal do Idoso tem que ser notificado. Então, por que ele tem que ser notificado? Por quê? A partir do momento que você notifica essa violência, o Conselho, como controle social, ele vai avaliar a rede de políticas públicas, e ele vai verificar o que precisa ser feito para essa população que está envelhecendo. Quer dizer, em 2000... A gente pensa que em 1960, as mulheres tinham em torno de 10, 12, 18, e essas pessoas não morreram. Então, daqui a menos de 10 anos, todo mundo já está com 60 anos de idade, de acordo com o Estatuto do Idoso, já é considerada pessoa idosa. Então, nesse sentido, como o Estatuto fala que o Conselho tem que ser notificado, nós, no Conselho, começamos a catalogar todos esses dados de violência, tudo que chegava lá, e verificando, porque normalmente a Prefeitura não tem o poder de delegacia, não tem o poder de polícia. Então, o que a gente quer fazer em termos de políticas públicas é fortalecer os vínculos familiares. Então, quando começa, até a própria questão da Organização Mundial da Saúde, define a violência, qualquer ato de ação, ou omissão também, é considerada uma violência. Isso que você está falando é extraordinário, ou seja, não só no âmbito da ação do crime verbal ou crime físico, mas também a omissão, vamos dizer assim, a omissão do que você tem visto e não tem denunciado, até mesmo a omissão de um socorro, de um possível socorro. Ou de cuidados. Ou de cuidados. Ou de cuidados também. Também. E o que precisa de um cuidado mais especial, essa pessoa não dá o cuidado, também é agressão. Também é. Então, essa omissão de cuidado, então, a partir do momento que a gente tem verificado, e realmente o que a doutora Danúbia colocou é real, é o que chega no conselho, a grande maioria da violência, infelizmente, ocorre dentro da família, ela é intrafamiliar. Então, qual que é o propósito da nossa política pública? É fortalecer esses laços familiares. É fortalecer, ensinar essa família a cuidar. Porque a negligência, que é o que mais é denunciado no conselho, que é o idoso que está abandonado, que a família não cuida. E, às vezes, a gente também não pode culpar essa família. Porque, muitas vezes, essa família, ela não sabe cuidar. Há um contexto instaurado lá dentro. Há um contexto todo envolvido. Então, a gente tem políticas na prefeitura, a gente tem um projeto da prefeitura, que é um projeto mal cuidado. Que a prefeitura, ela paga o cuidador. É claro que tem os critérios, são poucos cuidadores, é um projeto piloto, mas que tem tido resultados fantásticos. Imagina, Sandra, que aí a gente vai perguntar daqui a pouco sobre as questões do que, o que leva a gente a crer que o idoso tem sido maltratado ou não. Mas, até entrando um pouco no que a Sandra disse, para mim, então, a igreja é um dos maiores parceiros dessa questão da política pública do idoso. Porque aí entra o pastor Paulo e toda a sua equipe. Família, realmente a conscientização de uma família instaurada, que é tudo que é pregado dentro da igreja. E eu queria que você falasse um pouco, pastor Paulo, de como isso tem refletido pastoralmente lá. Como que chega o caso para o senhor? Se o senhor leva isso à delegacia também, sim. Como que é o trabalho da igreja no cuidado do idoso, nesse caso de agressão? Dependendo do caso, quando é um caso reincidente, a gente leva e imediatamente aconselha que seja denunciado na polícia, na delegacia. Agora, alguns outros casos, a gente trata com aconselhamento e acompanha aquela família. Esses dias, por exemplo, eu recebi um telefonema duas horas da manhã, diga-se de passagem, os telefones dos pastores de Lagoinha ficam ligados 24 horas por dia. Então, a gente recebe telefonema, às vezes, assim também, duas horas da manhã. E era uma senhora, ela muito aflita no hospital. A gente já tinha começado a acompanhar o caso dela. Nós nem a conhecíamos ainda. Começamos a acompanhá-la e ela fez uma denúncia que o marido havia dado um safanão nela. Mas, pelas pessoas que haviam visitado o pessoal, nós ficamos sabendo que havia um ambiente de muito estresse na casa. Porque a mãe dela, ela sofre de uma enfermidade degenerativa e ela dá muito trabalho, realmente, muito trabalho. E o marido e a esposa cuidavam dela. E, numa hora que o marido estava limpando a mulher porque ela tinha feito as suas necessidades, então, a esposa chegou por trás e começou a falar e ele acabou perdendo a paciência e deu um safanão. eu perguntei, já havia acontecido isso antes? Ela disse, não, nunca aconteceu. E ela deu um safanão, ela bateu na parede, se machucou, né? Daí eu falei, ia ser um caso para tratar com aconselhamento. Porque nunca havia acontecido nada antes. E também, a gente está tomando providências para que esse estresse acabe na casa. então, é um caso que a gente tem que tratar com aconselhamento esse. Que é o diferente do, talvez, do reencidente. Doutora, a gente entra no âmbito que é essa questão dos maus tratos mesmo. Eu queria que você falasse um pouco como a gente perceber essa questão dos maus tratos, como a gente percebe essa questão da falta de cuidado, do abandono, não se sienta com o abandono de incapaz em alguns casos. Então, falasse um pouquinho sobre esse âmbito de como perceber. É muito importante a prevenção. É exatamente o que a Sandra estava dizendo. Para não ter que chegar a efetivamente ocorrer os maus tratos. E é bem claro que, é bem interessante que se deixe claro porque o abandono também é um crime previsto no estatuto do idoso. Abandonar, que seja em caso, que seja em instituição de longa permanência, também é considerado um crime pelo estatuto do idoso. Normalmente, como acontece em âmbito familiar, a vítima não quer denunciar o crime, denunciar o filho ou o neto ou o marido, não quer denunciar o parente que esteja cometendo esse crime. Então, outras pessoas envolvidas, outros parentes ou os próprios vizinhos, a igreja, a sociedade tem que prestar atenção no comportamento dessa vítima. É a mesma coisa que acontece nos crimes sexuais. Às vezes, a família não toma conhecimento, mas a criança muda de postura dentro da escola. Então, todos temos que estar atentos a essa mudança de comportamento, já que acontece a maior parte dos casos, dos crimes, dentro de casa. de casa.